Alô, alô, YouTube! Democracia, ditadura, fascismo, comunismo, monarquia, parlamentarismo, república, império, federação, anarquismo, presidencialismo, socialismo, teocracia, totalitarismo, autocracia, oligarquia, parlamentarismo, confederação, capitalismo, todas essas e muito mais são definições e categorias diferentes que um país pode ter. É tanta que é normal as pessoas confundirem uma com as outras, até mesmo especialistas nesses assuntos fazem isso. Recentemente, muitos de vocês têm perguntado muito sobre esses assuntos e eu sempre enrolei para fazer esse vídeo porque não é tão simples assim. É meio que impossível resumir tudo em um ou dois vídeos só. Há então que eu decidi começar a fazer uma série especial onde eu vou explicar sobre essas maneiras diferentes em vários vídeos. Há maneiras diferentes de como governar ou estruturar um país. Mas antes de começar, eu preciso explicar e definir algumas coisas para a gente poder entender melhor os próximos vídeos. Durante toda a história da humanidade, existiram vários tipos de governos diferentes. E até hoje, com mais ou menos 195 países diferentes do mundo, cada um tem um tipo de governo diferente do outro. Então é muito difícil, até impossível, separar todos e colocar em categorias bonitinhas com títulos e assumir que todo mundo dentro de uma categoria é igual o resto. Para vocês terem uma ideia, todos esses países aqui dessa lista se consideram democracias. Mas a gente sabe que não é bem assim, tem muito governo que é diferente um do outro. Então quem que está certo? Também não dá para dividir por região, porque dentro de uma mesma região tem classificações diferentes. Também dividir por monarquia e república não dá, porque muitas monarquias hoje têm democracias mais fortes do que muitas repúblicas por aí. Também dividir por países comunistas, fascistas, capitalistas, essas coisas também não dá, porque além de ser muito mais complexo do que essas três definições, esses assuntos têm mais a ver do que com uma economia organizada. Então como se divide? Bem, o que acontece então? Os cientistas políticos sentam e comparam um governo com outro, vários governos com os outros. E aí eles tentam achar semelhanças e diferenças entre eles e achar padrões nos países. Aí eles dão nome para esses padrões, criam ou mudam algumas definições para tentar explicar melhor a lógica deles. Bem-vindos ao mundo da ciência política, onde a ciência não é exata. Um médico pode chegar num corpo, abrir e falar, aqui está o coração, aqui está o pulmão, aqui está o estômago. E todo mundo vai concordar sem nenhuma dúvida. Já entre cientistas e políticas, um vai querer discutir que o coração é o órgão mais importante, o outro vai falar não, que é o pulmão, o outro vai falar que é o estômago, e aí vão discutir e por aí vai. Definições entre política mudam dependendo de quem está explicando. Não existe uma definição certa, nem uma categoria certa. Aí cada pesquisador fortalece as suas definições e teorias com argumentos contra e a favor. É por isso que no meu vídeo de esquerda e direita tem tanto debate, tanta pessoa discutindo uma com a outra, falando que esse está errado, esse está, o outro está certo, Hitler está nesse grupo, não está naquele, fascismo está nesse, esquerda está nesse, direita está nesse. Varia dependendo de quem é o cientista político e de quem está analisando aquilo, dependendo das definições que ele traz também. De novo, não tem certo e errado. O que você tem que fazer é ver os argumentos contra e a favor daquela teoria, daquela definição, e decidir qual você concorda mais, até mesmo criar seus próprios argumentos. Então, alguns termos, definições que vocês verem aqui nesse canal, é provável que vocês encontrem, em outros livros, a mesma definição com outro nome, ou em outra categoria. Não tem problema, não quer dizer que eu estou certo e o outro está errado, ou vice-versa. Mas tá, para tentar explicar para vocês melhor sobre essas definições, o que eu fiz? Eu sentei e comecei a escrever todas elas, e tentei conectar uma com as outras, achar padrões, e eu fiquei mais perdido do que quando eu comecei a fazer isso, perdi algumas horas da minha vida. Mas valeu a pena, eu consegui e separei a maioria em cinco categorias diferentes. E eu dei o nome de liberdade, sistema, regime, título e ideologia. Para ficar ainda mais fácil da gente entender, vamos imaginar que um país é uma pessoa, e essas cinco categorias são a alma, o corpo, as roupas, os acessórios e o ideal dessa pessoa, ou desse país. Então, para formar um país, nós vamos para cada uma dessas colunas, uma de cada vez, e escolhemos qual definição melhor se encaixa. Cada país tem uma combinação diferente dessas cinco categorias. Também pode ter uma mistura de definições, não somente uma concreta. Fiz alguns exemplos aqui, mais ou menos, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Sim, eu sei, ainda tem muitas definições que podem entrar nessa lista aqui também, e outras que podem estar em outra categoria, outra coluna, especialmente na parte da ideologia, onde a linha que divide uma ideologia da outra é mais fosca, e muitos ideais podem se misturar umas com as outras. Não dá para resumir tudo em esquerda e direita. Mas mesmo assim, eu ainda acho que essa divisão nos ajuda a ter uma ideia em geral de como um país funciona. É bem melhor do que essa confusão aqui. Então, por enquanto eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos falar sobre as duas primeiras categorias, liberdade e sistema. Nos vemos por lá. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho